Olá, você está no canal Uma História, Uma Ideia. Estamos apresentando uma série de vídeos da Semana Santa e hoje apresentaremos o episódio número 7. Vem comigo! Na história de hoje, nós vamos aprender sobre julgamentos. Para a dinâmica de hoje, você vai fazer a simulação de um julgamento. Então, vai ter um juiz, um promotor, um advogado de defesa e o réu. Você pode colocar na seguinte ordem, o juiz na frente, o promotor ao lado direito do juiz e o advogado de defesa e o réu ao lado esquerdo do juiz. Sugerimos a confecção de uma toga e um martelo. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem melhor como eu fiz esses dois elementos. Eu vou fazer aqui uma toga pequena, para ficar mais fácil de mostrar. Mas você pode usar toda a largura do TNT, que tem 1,40. Então, ficaria um quadrado de 1,40 por 1,40. Você dobra uma vez, dobra a segunda vez e dobra a terceira vez. Assim. Aí, você coloca um alfinetinho para ele não escapar. Nós vamos cortar agora um círculo. E para facilitar, você pode pegar uma caneta, amarrar um barbante, aí você mede, ó, onde você quer cortar. Tá? Da pontinha até aqui, você estica o barbante e segura firme. E só roda a caneta, que você já vai riscar. E quando você abrir, vai ter um círculo bem certinho. Ok? Então, você marcou aqui com a caneta. Corta, aí você corta. Ó, no risquinho marcado, foi cortado. Abriu, temos o círculo. Ok? E aí, agora, nós vamos fazer um buraquinho aqui no meio, para onde vai passar o pescoço. Olha aqui, ó. Um buraquinho no meio, na frente um pouquinho mais cavado. E aí, abre, abre e a toga está pronta. Se você quiser dobrar essas duas partes aqui para dentro, dá um caimento melhor. Fica bem bonitinho. Olha a toga grande que eu fiz. Vamos ver, vamos ver se vai dar para mostrar. Olha. Sem costuras, fica bem interessante e fácil de fazer. Vejam, eu tenho aqui esse martelinho de madeira. Se você tem alguém que trabalha em madeira e possa fazer isso para você, ótimo. Se não, você pode fazer o seu martelinho com materiais descartáveis. Tenho esse daqui, um pouquinho maior, e esse daqui, um pouquinho menor. Eles foram feitos com copos descartáveis. Então, eu coloco dois copos, grudei um no outro, pintei de marrom. Aí, para fazer o cabo, eu juntei seis palitos de churrasco, amarrei com durex ou fita crepe. Aí, você vai enrolar uma tirinha de EVA, tá? Vai enrolar e vai ficar assim. Ó, o cabo. Para colocar o cabo aqui, você pega um ferrinho, uma coisa pontiaguda, esquenta, e ele derrete facilzinho, você coloca e cola com cola quente. Lógico que você não vai poder dar pancada com esse martelo, mas ele é um símbolo, né? Aí, tem o outro pequenino aqui, foi feito com copinhos descartáveis. Então, grudei dois copinhos, só que você pode grudar os copinhos assim, ou pelo fundo. Eu grudei esse daqui pelo fundo e coloquei uma tampinha de EVA. Estão vendo ali? Para fazer o acabamento. Mas você pode fazer assim também, olha. Com o apoio do martelo, você pode usar um pedacinho de madeira, ou você pode usar uma tampinha qualquer que você tivesse. Essa daqui é uma tampinha de um vidro, hein? E aí, fica um apoio para o martelinho. Ok? Para a história bíblica de hoje, você vai usar alguns objetos bem fáceis de confeccionar. As tábuas da lei, eu fiz com papelão. Encapei com papel pedra e coloquei os números de EVA. O livro de registros, esse daqui é uma capa de exame médico, que eu só encapei com papel dourado e escrevi alguma coisa com cola dourada. E você vai precisar também de uma pena. Eu comprei uma pena normal e passei cola dourada e ela ficou brilhante. Se você não tem como comprar uma pena, como achar uma pena, você pode fazer essa daqui, eu fiz de papel laminado. Pode fazer também com EVA. Você também vai precisar de uma roupa de anjo, que você pode encontrar no vídeo, aqui no canal Uma História e Uma Ideia, tem um vídeo chamado Roupas Bíblicas Sem Costura. Lá você pode aprender a fazer a roupa do anjo, bem fácil. Na arte manual, hoje, as crianças vão fazer um martelinho feito com rolha, essa rolha de cortiça e palitinhos, esse palitinho de churrasco. Tem uma maneira bem fácil de fazer, que é só fincar o palitinho na rolha e está pronto o martelinho. Uma outra maneira é grudar uma rolha na outra e você vai fazer daí um martelinho mais bonitinho, tá? Mas daí teria que colar, fazer um furinho aqui no meio das rolhas e colar com cola quente, porque senão ela não para. Ou outra cola também. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se e nos siga também no Instagram, Uma História, Uma Ideia. Até o próximo vídeo, abraços, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri